Pessoas com superpoderes reais. Tim Cridland alega não sentir nenhuma dor física de qualquer tipo. Ele não sente agulhas na pele e também não é afetado por temperaturas altas ou baixas. Basicamente, ele não sente qualquer dor que uma pessoa normal sentiria. Giro Martino, mais conhecido como cabeça de martelo, tem a capacidade de quebrar com a cabeça barras de ferro, blocos de concreto e tacos de beisebol. Ele ainda é capaz de parar com a cabeça a queda de uma bola de boliche de uma altura de 5 metros. Natalia Demkina tem uma visão extraordinária. A visão dela permite que ela veja tudo que pessoas normais podem ver, mas ela afirma que também tem visão de raio-x. E com isso, poderia identificar doenças apenas olhando uma pessoa. Michel Lotito, desde a infância, come itens não comestíveis, como bicicletas, carrinhos de supermercado, televisões e até um avião inteiro. Segundo alguns dados, em toda sua vida ele comeu mais de 15 toneladas de metal. E surpreendentemente, isso não afetou seu organismo. E finalmente, Liu Tolin, que supostamente é um imo humano. Ele consegue manter objetos de metal presos em seu corpo e pode segurar até 36 quilos de itens diferentes. Aparentemente, existe uma propriedade pegajosa em sua pele que pode ser uma habilidade hereditária. E aí